Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma história? No vídeo de hoje, Se Criança Governasse o Mundo, de Marcelo Xavier. Já deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história nova. Se Criança Governasse o Mundo, o trânsito seria uma maravilha. Guerras, se existissem, não teriam tiros nem bombas. Terminariam sempre bem, com amigos e inimigos juntos, na caixinha da paz. Os bancos teriam dinheiro para todos, feito ali mesmo, rapidinho. Fome? Não haveria. Comida seria feita sem fogo, salada de grama, farofa de areia, bife de caco de telha e o suco de mentirinha. Cada um teria sua casa, móveis, camas quentinhas para os filhos e carinho. Muito carinho. TV e o rádio contariam histórias e só dariam boas notícias. Hoje tem espetáculo. Desinventaram a injeção. Tempestade de sorvete prevista para hoje à tarde. E o jornal, de vez em quando, publicaria recados, retratos, curiosidades, convites, jogos, perguntas e ideias, muitas ideias. Jornalismo feito à mão. Tinta, cola, tesoura, pincel e, naturalmente, papel. E a saúde teria prioridade. Uma colher de água pura antes das refeições. Duas gotinhas de mel depois de fazer a lição. Bala e pirulitos só se tiver muito aflito. E a tristeza seria respeitada e enterrada como um ritual. E a alegria nasceria todo dia, junto com o sol. As árvores seriam coroadas rainhas da natureza. Com seus reinos doces e só de prazeres. Todos os bichos seriam para sempre, inquebráveis. As praias seriam limpas e os rios cheios de peixinhos. E o correio chegaria rápido. E as respostas, mais rápido ainda. As lojas teriam de tudo para a gente comprar ou trocar. Uma bola furada por uma revista sem capa. Um soldado solitário por uma boneca careca. Um tênis agonizante por uma dentadura de vampiro. O tempo todo ia ter um trem prontinho para partir. O Japão é logo ali. Para a Rússia são dois minutos. Até a lua, pouco mais. Brigas e desavenças teriam duras sentenças. Três dias sem ver desenho. Dois sem pisar no skate. E um domingo sem sorvete. Uma banda tocaria todo dia. Música é fundamental. É o oxigênio que entra pelo ouvido. Ninguém teria que ficar sem escola. Todos aprenderiam a ler, escrever e contar. Voar seria tranquilo. Voar seria tranquilo e totalmente seguro. Os escritórios fariam ligações para o mundo inteiro. Altos negócios fechados sentados em um travesseiro. Seria a coisa mais fácil de ter um castelo à beira-mar. Todos poderiam pintar e bordar. Afinal, se criança governasse o mundo, sabe o que ele seria? Uma bola de brincar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história. Se você é criança e está assistindo o nosso canal, já aproveita e coloca aqui embaixo nos comentários o que você faria se você governasse o mundo. Um beijão para todos vocês e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Não percam nenhuma história. Tchau.